Você é o mel da flor, meu pedaço de amor, tô te querendo. Você é meu pavo de mel, meu pedaço de céu, tô te querendo. Você é o mel da flor, meu pedaço de amor, tô te querendo. Você é meu pavo de mel, meu pedaço de céu, tô te querendo. Sei que parece que eu não sou pro seu bico, mas o seu biotipo muito me agrada. Mulher, seu corpo é uma escultura e a sua formosura é paixão que me embriaga. Sei que parece que nós não combina, você toda grampina e eu sertanejo. Mas os opostos sempre se atraem e acho que você vai suspirar com os meus beijos. Você é o mel da flor, meu pedaço de amor, tô te querendo. Você é meu pavo de mel, meu pedaço de céu, tô te querendo. Você é meu pavo de mel, meu pedaço de céu, tô te querendo.